Outro tema muito ligado à sua pasta, fake news e liberdade de expressão. Já passou pelo Senado um projeto que supostamente quer combater o que se chama fake news, notícias falsas. Está na Câmara. Se o projeto do Senado passar pela Câmara mais ou menos como está, o senhor sugeriria ao presidente o veto desse projeto ou de partes dele? Fernando, isso é um tema de articulação política. Eu não quero me meter em relação à Câmara e Senado, mas eu quero opinar sobre esse assunto. Até porque eu tenho hoje uma boa relação com o governo, eu sei mais ou menos como funciona e tem muita injustiça em relação ao que apontam. Por exemplo, fala que existe um gabinete do ódio, que as pessoas ali comandam, tem uma voz de comando para denigrir a imagem de uma pessoa e apertam lá um botão e tudo funciona no automático. Isso não é verdade, não procede. A internet, falar isso é desconhecimento total da internet. Não existe uma voz que possa comandar a internet. Se eu falar aqui nessa entrevista alguma coisa que os apoiadores do Bolsonaro não gostem, pode ter dez vozes de comando que eles vão me trucidar na internet. Se o presidente Bolsonaro ficar contra uma pauta que ele defendeu durante a campanha, ele será trucidado na internet. Então, não existe isso. A internet são organismos vivos, são largas avenidas que se convergem e divergem. Se convergem e divergem. Então, eu acredito que quando você vai fazer um projeto em relação a isso, com muito desconhecimento da área, é muito perigoso. Ele tem que ser mais aprofundado. Se eu fosse sugerir, eu dizia, pessoal, recolha um pouquinho o trem de pouso, se aprofunde no tema, amplie os debates, chama a sociedade, chama o governo, chama o Ministério Público, chama os veículos, chama o próprio, escutem o Google, o Facebook. O senhor está dizendo, então, portanto, que é um pouco precipitado aprovar como está. Eu acho precipitado. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti